Durante um dia todo, mais de 86 agentes percorreram as ruas do bairro Jardim Glória com o objetivo de tirar de circulação todo e qualquer tipo de entulho que sirva como criadouro do mosquito da dengue. Nós estamos aqui para continuar o trabalho de prevenção da dengue, que apesar de estarmos no início do inverno e o mosquito da forma alada já não está dando muito as caras por aí, existem muitos ovos e muitos criadouros que ainda precisam ser limpos, precisam ser tratados. O trabalho de prevenção do verão, na verdade, acontece agora no inverno. A fiscalização foi feita nos lotes e também nas residências. Os moradores receberam informações de como evitar o aparecimento de insetos e também prevenir os focos do mosquito da dengue. Aqui no bairro Jardim Glória, além dos focos da dengue, outro problema tem tirado o sossego dos moradores. É o aparecimento de escorpiões e combater esse inseto também é um dos objetivos desse mutirão. Surgiram esses escorpiões e já tivemos algumas ocorrências, inclusive, de ataque na rua Jasiel Rezende. Prontamente os moradores nos comunicaram e tivemos esse contato com os órgãos públicos, com a prefeitura municipal, no que fomos prontamente atendidos. Nós temos registro de escorpiões em todos os lugares, principalmente próximo de córregos na cidade. E até em outros lugares, porque o escorpião também caminha através de bueiros e etc., sempre atrás da comida predileta dele. Mas os focos maiores estão sempre próximos a cursos de água, que é um lugar natural de existência dele. Se ele ficasse só lá, ele teria um equilíbrio, porque as aves noturnas principalmente e outros anfíbios controlam bem a população deles. Mas como há um desequilíbrio, eles se espalham por aí. Então a orientação hoje é, mantenha sua casa limpa, para que você não tenha nada com escorpiões lá. De acordo com Rafael, Lavras tem hoje cerca de 340 notificações de dengue e 125 casos confirmados. Os números mostram uma redução, mas a população precisa se conscientizar para que os casos sejam ainda menores. Se nós formos fazer uma análise de pregressa, em 2010 nós tivemos em Minas Gerais toda o mesmo número de notificações que estamos tendo esse ano. E em 2010 nós tivemos 820 casos de notificações em Lavras, e esse ano 340. Então assim, o trabalho vem surtindo efeito, mas ainda é muitos casos notificados. Isso pode ser reduzido. Por isso que o ataque à dengue vai ser continuamente duro no inverno. Nós vamos de casa em casa e vamos pedir apoio da população, porque nessa época é mais fácil você limpar sua calha, você consertar sua caixa d'água, enfim, você eliminar criadores, porque não tem barro, não tem nada, você mantém limpo. E gente, vamos criar o hábito de não jogar lixo na rua, porque esse lixo vai virar foco de dengue, vai virar foco para juntar resto de comida para barata, e vai ter escorpião. Além dos órgãos da prefeitura, o trabalho contou com o apoio da Associação de Bairros do Jardim Glória. Para o vice-prefeito, essa é uma ação que tanto o município quanto a população são beneficiados. Esse trabalho é de suma importância para os bairros, para a prefeitura em si, até porque mostra uma parceria da prefeitura com as associações, com as pessoas que moram no bairro. Se esse trabalho de combate, principalmente ao mosquito da dengue, aos escorpiões, que tem aparecido em alguns casos, se for só um trabalho da prefeitura, ele acaba não tendo a sua efetividade. Então, é importante a gente vir fazer as parcerias com os bairros, com as associações, temos aqui representantes das associações, para que isso vire uma cultura na vida do morador do nosso bairro, que é a limpeza do seu lote, a limpeza daquele lote baldio. Eu tenho certeza que esse trabalho vai ter êxito para todos nós.